Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Jair Oliveira. Hoje eu trouxe um vídeo de Black Ops 4, a entrega de suprimentos. Espero que vocês gostem. Eu vou deixar vocês vendo o vídeo e volto daqui a pouco. E aqui está a sua notinha. Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho aí para não perder nenhuma partida nossa. Deixe seu comentário. Lembrando que nós vamos fazer live na Mixer. O link está na descrição. Quem puder chegar lá e deixar seu follow, seguir a gente, vai ajudar bastante. Se inscreva lá no canal do parceiro Ozzy Luan. Aguardo vocês aí no próximo vídeo. Um abraço do Jair Oliveira.